Música Socos do Karatê Classificação conforme a técnica de punho Seiken Zuki Seiken Zuki são formadas pelos golpes aplicados usando as técnicas de punho fechado Todavia, a área real de impacto não repousa sobre todos os quatro dedos fechados Mas somente entre o indicador e médio Nukiteuzuki São golpes aplicados usando as técnicas de dedo em forma de agulha ou lâmina Isto é, são golpes de natureza perfurantes e somente visam pontos determinados Shizuki São aplicados usando as técnicas de dedo em forma de bico Com os dedos formando uma ponta sólida Classificação conforme a posição final do punho Tatezuki É executado rotacionando o punho em 90 graus Deixando-o de pé É uma forma mais relaxada da técnica O que permite a troca sucessiva mais celere de golpes Sua origem no Karatê busca-se no estilo Tomarite Urazuki É indicado para aquelas situações nas quais o contato entre o oponente é muito rente A técnica é executada a curta distância mantendo-se o punho com a palma da mão para cima Classificação conforme a perna que avança O Iuzuki É executado golpeando-se com o punho correspondente ao pé que avança Isto é Executando um passo O golpe sai de modo simultâneo e assim também finaliza No momento em que termina a passada O golpe tem que atingir o alvo O Iuzuki também é conhecido como soco com perseguição O Iuzuki é executado com o punho inverso ao pé que avança Aproveitando o movimento circular da cintura até mais eficaz Usa-se mais em contra-ataques Kizamizuki É feito sem alterar a base ou dar um sobrepasso O lutador gira a cintura e desfere o golpe com o punho que estiver à frente Nidanzuki Dois socos seguidos sendo ambos Chudan Sambonzuki Três socos seguidos sendo o primeiro Jodan e os próximos Chudan Agezuki É executado acendendo o punho Diferencia-se do Shokozuki Jodan Porque neste o punho segue uma trajetória direta Desde o tandem até o rosto do adversário E em Agezuki o punho move-se tal e qual um pêndulo O golpe aparece no kata-empi no estilo Shotokan Mawashi-zuki É um soco circular no qual a trajetória é um semicírculo Ou um círculo raso Nós atacamos o cotovelo Ao dobrar seu braço Você levanta o cotovelo em direção ao oponente Queixo, nariz Para bater na ponta do cotovelo O punho é encontrado ao lado da orelha Palmas viradas para a orelha Yamazuki Yamazuki É uma variação de forma direta Mas é executado com os golpes superior e inferior Aplicando em semicírculo Além de o lutador aplicar os golpes com os punhos Deve inexoravelmente usar do Tandere Mawashi-enpi-ud Haverá uma rotação no quadril Que se espalhará como uma onda espiral Tronco até o ombro e depois para o braço O cotovelo atingirá o alvo Por um movimento circular de fora para dentro e para cima Kagezuki É um soco em forma de gancho É muito próximo ao uppercut do boxe Com o qual aguarda muita semelhança É um soco em forma de gancho 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 É um soco em forma de gancho